Ainda no terreno da neurologia, diabetes está intimamente relacionado com o risco de depressão. E o interessante é que essa é uma via de mão dupla. O diabético tende a ser mais deprimido, ou tem mais chance de desenvolver depressão. E à medida que a doença fica mais grave, por exemplo, entre pacientes que usam insulina, a chance é ainda maior. E você também tem o contrário, pacientes deprimidos têm 20% mais chance de virem a se tornar diabéticos também. Se isso é um problema comportamental, que a pessoa fica deprimida porque está ficando mais doente, ou se é biológico lá nos hormônios, neurotransmissores, resistência à insulina, inflamação, a gente não sabe direito. Mas tem tudo para ser um pouquinho dos dois. Para finalizar, o neurologista conhece bem que o diabetes mal controlado ao longo dos anos aumenta muito a chance do paciente vir a ter neuropatia diabética. Ou seja, a hiperglicemia, talvez a resistência à insulina, a inflamação, levam à perda da função não só do cérebro, que a gente fala que é uma perda central, mas também é uma perda de função dos nervos periféricos. Os nervos que vão mandar estímulos desde a ponta do dedo do pé até o cérebro de volta. Então, popularmente, a gente sabe que o diabetes mal controlado ou diabetes muito antigo, durante muito tempo, leva à formigação dos pés, pode ser das mãos também. Com o tempo, vai levando a amortecimento e perda da sensibilidade, podendo chegar até a anestesia. Isso tudo tende a ser progressivo, quer dizer, vai subindo da ponta do pé lá para cima. Quem tem neuropatia, justamente por não perceber muito bem o que está acontecendo com os pés, pode machucar, está mais exposto a infecções, e isso aumenta muito o risco de amputações dos pés. Mudando a gente.